As cobras são criaturas impressionantes, mas assustadoras. Mas você sabe o que é ainda mais assustador do que uma cobra normal? Uma cobra grande. Sim, como se venenos tóxicos e rastejantes não fossem ruins o suficiente, algumas cobras evoluíram para gigantes reais. De uma cobra do tamanho de um poste telefônico a uma que parece ter dias de cumprimento, aqui estão as dez maiores cobras do mundo. 10. A cobra-rei-castanha Sempre que você vir uma cobra que atende pelo nome de rei, é provável que você esteja na presença de uma cobra potencialmente perigosa. Você provavelmente deve correr o mais rápido que suas pernas puderem, na direção oposta da cobra, é claro. Se você decidir ficar por perto, certifique-se de que não é uma cobra-rei-castanha. Essa é uma cobra com a qual você não deve mexer. Uma das maiores cobras do mundo é a número 10 em nossa lista. Essa cobra é uma força da natureza. Pode crescer até um comprimento de 11 pés ou 3,4 metros, o que já é bastante impressionante. Mas além disso, também é uma das mais venenosas na Austrália, sua terra natal, perdendo apenas para a cobra taipã do interior. Apesar de seu enorme tamanho, a cobra é altamente esquiva. Ela vive em todos os lugares, desde pastagens a bosques e arbustos, muitas vezes se escondendo da vista de todos enquanto caça suas presas. Esta combinação perigosa de ficar em esconderijos, possui veneno e o enorme tamanho, torna a cobra-rei-castanha uma das mais perigosas. 9. Cobra real Aqui temos outra cobra com o título de realeza. Essa criatura dispensa apresentações. A cobra real não é apenas uma das maiores cobras do mundo. Ela também detém o título de cobra venenosa mais comprida do mundo. Não foi difícil ganhar esse título. A cobra pode crescer até 13 pés ou 4 metros e pesar até 20 libras ou 9 quilos. Cobras reais não são como aquelas cobras comuns. Elas existem em cores diferentes, do amarelo ao verde e preto, mas você pode reconhecê-las devido às 11 grandes escamas no topo da cabeça. A propósito, é daí que vem o nome real. Outra coisa impressionante sobre essas cobras é que, embora já sejam grandes, podem parecer maiores, levantando a metade superior do corpo para reagir às ameaças. Elas vivem principalmente nos habitats da floresta tropical da Índia e do sudeste asiático. As cobras reais caçam pelo faro, geralmente sentindo o gosto do ar com a língua para rastrear a posição de suas presas. Quando se aproximam o suficiente, elas usam os olhos para localizar a vítima, antes de atacar e aplicar uma grande dose de veneno. Embora cobras reais sejam impressionantes em tamanho, elas não são nada comparadas com a próxima cobra da nossa lista. 8. Jiboia Você provavelmente conhece bem essa figura. É ela que a maioria das pessoas visualiza quando tem pesadelos com cobras. E por uma boa razão. Olha o tamanho dessa cobra. Essa cobra é conhecida como jiboia. Na verdade, ela é uma celebridade entre as cobras, já que geralmente é a cobra preferida de filmes e programas de TV. Isso porque, ao contrário de várias cobras, a jiboia é muito calma e não é perigosa para os humanos. Ainda assim, ela continua mantendo a fama de malvada. A jiboia pode crescer até 13 pés ou 4 metros de comprimento e pesar 60 libras ou 30 quilos. Isso é 40 libras ou 20 quilos mais pesada que a cobra real, sua rival mais próxima. Mesmo uma jiboia recém-nascida pode atingir até 60 centímetros de comprimento. Na verdade, o tamanho é um mecanismo de defesa. Jiboias não são venenosas. Então, para caçar e atacar ameaças, elas usam seu tamanho gigantesco para agarrar e envolver suas presas, para sufocá-las antes de comê-las. Elas geralmente vivem nas florestas tropicais da América do Sul, mas outras prosperam em habitats semidesérticos. 7. Mamba negra A mamba negra tem uma grande reputação. Famosa por sua velocidade, veneno extremamente potente e, claro, seu tamanho enorme, essa cobra é a mais temida da África. A mamba negra já foi alvo de vários mitos, mas sua reputação não é à toa. Por um lado, a cobra é excepcionalmente comprida. Estou falando de 4 metros e meio. Isso é quase tão longo quanto uma girafa adulta, mas essa não é nem a parte mais assustadora sobre essa cobra. Você pode achar que uma cobra tão grande não seria rápida. Bem, você estaria errado, porque a mamba negra é extremamente veloz. Essa cobra pesa apenas cerca de 3 libras, 1,3 kg. Então, ela consegue facilmente mover seu corpo longo a uma velocidade perigosa de 13 milhas por hora, ou 20 km por hora. E se isso não fosse apavorante o suficiente, as mambas negras são incrivelmente agressivas e venenosas. Basta estar em qualquer lugar remotamente perto para que a cobra venha até você, liberando várias doses de seu veneno tóxico a cada ataque. Eu não sei sobre você, mas essa não é uma cobra que eu gostaria de encontrar. 6. Piton africana Pitons são cobras fisicamente apavorantes, provavelmente por isso são tão temidas. Ainda assim, entre as pitons, as pitons africanas têm um lugar especial. Elas têm uma péssima reputação, e isso se deve em parte ao seu enorme tamanho. Com 6,10 metros de comprimento, essa criatura é a maior cobra da África, com larga vantagem. O réptil também pode pesar até 113 kg, ou 250 libras. Ao contrário de muitas cobras que são gigantes gentis, essas figuras são bem mal-humoradas e agressivas. Elas vivem nas savanas e pastagens de África, e normalmente se alimentam de pequenos mamíferos, tais como antílopes e javalis. Mas elas também já enfrentaram humanos. As pitons são responsáveis pela maior parte das vítimas humanas mortas por cobras. Como a maioria das pitons, a piton africana não é venenosa. Em vez disso, ela caça utilizando o método de constrição, muitas vezes emboscando a presa, e depois usando seu grande corpo para sufocá-la. 5. Piton indiana Essa cobra pode ter o nome de piton indiana, mas sua população se estende até a China. A piton indiana é uma figura bastante dominante, frequentemente atingindo comprimentos de 20 pés, 6 metros ou mais. Uma serpente muito adaptável, a cobra pode prosperar em quase qualquer habitat. Elas são encontradas principalmente nas florestas da Índia, Nepal e Sri Lanka, mas podem sobreviver em praticamente qualquer lugar, desde florestas surpicais, matagais e colinas rochosas, a gramíneas pantanosas. Seu peso de 150 libras, ou 70 quilos, significa que esta cobra não é das mais rápidas, mas ela não precisa exatamente da velocidade. As pitons indianas caçam à noite. Elas dependem principalmente da camuflagem para evitar serem detectadas, mas também podem passar muito tempo permanecendo paradas, apenas alcançando o alvo quando ele está perto o suficiente para ser atingido. Quanto ao relacionamento com os humanos, as pitons indianas, ao contrário de suas primas africanas, são geralmente tímidas, preferindo fugir quando são atacadas. Elas preferem uma dieta mais tranquila, composta por anfíbios, pássaros, pequenos mamíferos e outros répteis. 4. Piton birmanesa A seguir, veremos provavelmente os répteis mais incompreendidos de todos os tempos, as pitons birmanesas. Sua capacidade de se adaptar, prosperar e levar certas espécies à quase extinção deu a elas uma má reputação. Entretanto, de um ponto de vista evolutivo, podemos argumentar que elas são uma espécie que obteve muito sucesso. Medindo 23 pés, ou 7 metros, com 200 libras, ou 90 quilos, e ostentando um corpo tão grosso quanto um poste telefônico, este réptil é uma verdadeira obra de arte da natureza. As pitons birmanesas são predadoras terríveis, que prosperam em qualquer terreno. Elas começam sua trajetória penduradas nas árvores, mas à medida que seu peso e tamanho aumentam, elas se estabelecem como habitantes do solo. As birmanesas também são nadadoras incríveis. Elas podem prender a respiração por até 30 minutos, o que significa que mesmo os animais marinhos não estão seguros perto delas. Na verdade, as pitons birmanesas são conhecidas por atacar e comer crocodilos regularmente. Elas preferem o estilo de vida solitário, passando a maior parte do tempo sozinhas e apenas se encontrando durante a primavera para acasalar. Como outras pitons, seu método preferido para capturar presas não é outro, senão o método de agarrar e sufocar. 3. Piton ametista O nome desta cobra não é a única coisa que chama a atenção. É uma história curiosa. Ela deve seu nome à cor ametista de suas escamas. No norte da Austrália, onde vivem, elas povoam o solo de pitons, pois vivem principalmente nos cerrados daquela região. Chegando a 8 metros ou 27 pés e 15 quilos ou 33 libras, esses répteis são gigantes do cerrado. Tal como seus primos, a piton ametista é notavelmente adaptável. Elas podem ficar em árvores, castejar no chão ou nadar na água, dependendo do que a situação exigir. Isso as torna um dos répteis mais perigosos que existem. Sendo animais noturnos, elas caçam à noite usando uma tática de parar e esperar, na qual ficam à espera de qualquer vítima que tem o azar de cruzar seu caminho. 2. Piton reticulada Você provavelmente já sabe que pitons e tamanho são farinhas do mesmo saco. Há algo sobre pitons que as torna muito incríveis. Elas não são venenosas, então, para se alimentarem e evitarem ameaças que se aproximam, elas evoluíram, se tornando grandes predadoras. De todas as 40 espécies de pitons, nenhuma delas é maior do que a piton reticulada. Este nome é devido ao corpo dessa piton, que apresenta um padrão misto de escamas marrons e pretas. Mas, provavelmente, essa não é a primeira coisa que você notaria sobre este réptil. Um gigante, em todos os sentidos da palavra, esta cobra pode crescer até 30 pés ou 9 metros e pesar 320 libras ou 145 quilos. Se não fosse pela espessura e circunferência da nossa cobra número 1, esta piton reticulada seria a maior do mundo. Ela detém o título de cobra mais comprida que existe e vive nas florestas surpicais e pântanos do sudeste da Ásia, Bangladesh e Vietnã. 1. A sucuri verde Aqui está uma criatura enorme tentando atravessar a rodovia. Ela continua deslizando e parece não haver fim à vista. Quanto mais ela se move, você provavelmente deve achar que não há nenhuma maneira de uma cobra comum ser tão grande, não é? Bem, essa criatura não é uma cobra comum. Chegou a nossa cobra número 1. Que rufem os tambores, por favor. É ninguém mais, ninguém menos que a sucuri verde. Se você já viu o filme Anaconda, já sabe como essa figura pode ser assustadora. Embora a maioria dos acontecimentos do filme possam ter sido inventados, a representação desta cobra em si não está longe de ser verdade. Quando você considera o comprimento e o peso, a sucuri verde é a maior cobra do mundo. Se você está se perguntando quão grande essa cobra é, ela pode atingir um comprimento de 30 pés ou 9 metros e pesar até 550 libras ou 227 quilos. Imagine, 5 crianças de 10 anos deitadas por extenso. É esse o tamanho desta cobra colossal. As sucuris são membros da família das jiboias, uma família de cobras não venenosas que caçam sufocando suas presas e, às vezes, engolindo as vítimas inteiras. As sucuris vivem principalmente nas florestas surpicais da Amazônia e pântanos do Brasil. Essas cobras provam que não há nada maior do que as sucuris, os répteis mais majestosos da natureza. Qual dessas cobras você acha que representa a maior ameaça para os humanos? Vamos ler sua opinião nos comentários. O que é 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 o que